Meus amigos, essa história do sal rendeu bastante, né? E eu vou responder na quinta-feira, ok? Aliás, quem vai responder é o nosso amigo, o professor Angelo Osmiro. Ele vai dizer aí pra gente, aí, né, pra todos nós, de onde é que vem essa história do sal. Muito embora eu já tenha respondido aí pra algumas pessoas nos comentários, mas ele vai explicar direitinho e vai ficar bem entendido, ok? Porque pra vocês terem uma ideia, se vocês leram aí os depoimentos, né, os comentários, tem muita gente que disse que ouviu essa história de outras pessoas em locais diferentes, em épocas diferentes, e todas atestando que quem contou, contou a verdade. Ou seja, por aí só você já vê que a história não é bem do jeito que se conta, ok? Quinta-feira a gente tá postando.